Tem tarefa mais difícil do que educar um filho? Agora, tem alegria maior do que vê-lo realizando seus sonhos? É pra dar mais oportunidades a nossas crianças que o governo federal está ampliando as escolas em tempo integral. Já são um milhão de novos estudantes matriculados dizendo, eu posso ter uma vida melhor. Com o pé de meia, começamos a enfrentar o velho problema dos jovens que deixam a escola. Porque precisam trabalhar. A poupança de até nove mil e duzentos reais é pro Brasil ser o país de jovens que agarram o futuro que só a educação pode dar. Tem muito trabalho sendo feito. Alimentação escolar chegando no prato para mais de trinta e nove milhões de estudantes. Cem novos institutos federais. E ainda tem muito a fazer. Vamos seguir fortalecendo a educação. Porque isso é bom pra você. Pros nossos filhos, é bom pra todo mundo. Fé no Brasil. A gente tá no rumo certo. Brasil. Governo federal.